Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu só vim aqui dar um recadinho, não vai ter receitinha gostosa, porque eu só vim dar um recado pra vocês, porque eu fiquei muito preocupada, porque vocês já devem ter percebido, quem acompanha aqui o canal, já deve ter percebido, acho que tem mais ou menos umas três semanas que eu não coloco vídeo nenhum, né? Então eu vim aqui dar uma satisfação pra vocês e dizer que eu tô muito bem, tá? Que eu tenho visto, às vezes, alguns youtubers, né? Desaparecem quando voltam, voltam dizendo que estavam deprimidos, né? Que estavam com algum problema, eu pensei, nossa, o pessoal deve estar achando que eu tô com algum problema, não tô não, tô ótima e é justamente por eu estar ótima, eu estar numa fase muito legal da minha vida, que eu terminei me afastando, por quê? Porque eu tô com um projeto, mas é um projeto que tá levando muito tempo, sabe? Eu tô estudando muito, eu tô tomando muitos cursos, por causa desse projeto, eu não estou conseguindo gravar vídeo, né? Eu voltando, vou ficar enrolando aqui, eu não tô conseguindo gravar os vídeos, por quê? Porque quando eu penso em fazer uma receita pra vocês, outros assuntos, eu levo muitas horas pra fazer isso, aquelas receitas que vocês veem aqui, às vezes eu chego a levar três dias, eu gravo em um dia, no dia seguinte eu edito, passo o dia inteiro editando, aí depois, no dia seguinte, às vezes, eu gravo a apresentação, então são dois a três dias gravando uma receita, às vezes de seis minutos, sete minutos, então eu não tô podendo e eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, eu só gosto de fazer tudo bem feito e com energia boa. Então, o que que vai acontecer? Se eu fizer de qualquer jeito, só pra ter vídeo no canal, pra ter visualização, eu não quero isso. Meu objetivo com o canal sempre foi ajudar as pessoas que estão fazendo a transição pro veganismo, também divulgar o veganismo pra que outras pessoas se tornem veganas e falar sobre os direitos dos animais, que eu acho muito importante conscientizar as pessoas em relação aos direitos dos animais, da minha contribuição aos animais. Mas, não adianta eu fazer vídeos, assim, de qualquer jeito, eu estudo muito, eu assisto documentários, eu tenho uma lista de vídeos ainda que eu quero fazer pra vocês, tem uma receita, tem um monte de coisa legal, eu prometo que eu vou voltar, mas eu quero dar um recado pra vocês que eu vou levar mais ou menos umas duas a três semanas sem gravar vídeo, tá? Então, não pensem que o canal acabou, o canal não acabou. Pelo contrário, eu vou voltar com força total e eu tô cheia de ideias, sabe? Tem muito vídeo bacana ainda que eu tenho que gravar pra vocês, mas esses vídeos, muitas vezes, eu tenho que assistir um documentário de uma hora, duas horas, pra fazer um resumo, pra trazer pra vocês uma informação correta, tá? Tem muito assunto, eu fiz um listão de assunto. Então, não se preocupem, eu não desapareci, eu não vou desaparecer, eu vou voltar, tá? Mas eu preciso dessas duas a três semanas pra eu terminar meu projeto. Então, é isso, gente. Eu até desliguei, tirei todas as notificações, ó, meu celular, eu tirei message, tirei as notificações que ficavam me atrapalhando quando eu tava trabalhando, sabe o celular chamando, dizendo que tem mensagem, tem o que eu sei o que? Tirei tudo, tirei message, tirei do meu tablet, quase não entro no Facebook, redes sociais, vocês já viram que Instagram, vocês já devem ter visto o meu Instagram, né? Eu só posto mesmo as coisas de receitas e daqui do canal, eu uso as redes sociais, mas de uma forma profissional. Então, eu sou muito pé atrás com redes sociais, sabe? Porque eu tenho visto muita gente ficando deprimida, porque fica o tempo inteiro nas redes sociais e, né, eu não vou nem entrar nisso, mas eu acho que contribui pras pessoas ficarem deprimidas. Eu tomo muito cuidado com as redes sociais sociais, porque eu tenho percebido que tem sido a destruição de muita gente. Então, eu uso, por enquanto, mais de uma forma profissional e pretendo continuar assim, tá? Eu pretendo ser sempre discreta, sabe? Nas coisas que eu faço e na minha vida pessoal, porque eu acho que esse é o segredo de você ter paz de espírito. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra daqui há duas ou três semanas. Beijo e tchau, tchau!